Agora, um cara que eu acho bacana, o pessoal é de Niterói, o Alan Lira, que está ligado ao centro de Dom Bosco, um cara católico, conservador, um cara pró-vida, um cara que sem dúvida tem condições de fazer frente a essa gestão maldosa, criminosa feita pelo Rodrigo Neves, que transformou a cidade num cenário de apocalipse mais do que o normal, mais do que o usual durante a pandemia, durante o lockdown, vários prefeitos fizeram abuso, mas o Rodrigo Neves abusou do próprio abuso, então ele realmente botou barricadas, fechou ruas, foi um negócio assim estrondoso, e o Rodrigo Neves, eu não preciso explicar quem é Rodrigo Neves para o pessoal de Niterói, os niteroienses sabem muito bem quem é a peça, então dê uma olhada aí no candidato Alan Lira, Alan com dois S como o Alan Santos, Alan Lira, Lira com Y.